Quando eu saí do Manzioni, lá na escola municipal, eles têm um teste prático, né? E nesse período, eu estava próximo ali da prefeitura, eu também sou amigo, eu era amigo próximo do amigo dele, que é o Bruno Henriquez. E aí eu comecei a ter aulas com o Yuri Cardoso, ele me preparou para a prova e tudo. Ele também tem uma bagagem muito grande e foi, acho que, um período de um ano e pouco por aí, eu fiquei me preparando para o Yuri.